Bom, vamos começar. Primeiramente, a lenda vai ser do Negrinho Pastoreiro. O Negrinho Pastoreiro era um escravo que foi maltratado pelo seu patrão por ter perdido um de seus cavalos. Contudo, ele acordou ao lado de uma santa, a Virgem Maria, e ele reencontra o cavalo que foi perdido. Assim, as pessoas pedem ajuda para o Negrinho Pastoreiro para encontrar os objetos perdidos na rua, e ele sempre usa uma vela acesa. Já a lenda do Boitatá varia de cada região for contada. Porém, a origem vem de Tupi-Guarani. O Boitatá é uma serpente inspirada por uma cobra de fogo, protetora da mata. E na lenda mencionam que, se você olhar fixamente no Solistela, você acaba ficando cego. E por última lenda que eu irei contar, será a lenda de Yara, uma personagem criada pelo povo Tupi. Entre as lendas do folclore brasileiro, ela é a mais famosa delas. A personagem é representada por uma sereia de grande beleza, e de cabelos longos e pretos, e dona de uma voz encantadora. Antes dela virar uma sereia, ela era uma índia de uma beleza tão grande que despertava inveja em muitas pessoas, inclusive de seus irmãos, que resolveram matá-la em uma floresta. Contudo, ela não morreu, e acabou matando seus irmãos. Por conta disso, ela foi possuída e jogada no encontro no Rio Negro de Solimões. E ainda, a lenda diz que, com sua voz, ela encanta os pescadores para o fundo do mar, e nunca mais eles são vistos.